Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Boa, tem carroça. Boa, é seu, hein, o X1. Só dicas. Olha lá, ixi, essa marotada. Essa marotada. Boa, caralho, viu? Boa, boa. Já tomou H no pé lá, ó. Tomou duas H no pé. Os caras não tão dando a cara na A, mano. Tão respeitando. Caixa de fogo, rapaziada. Caixa de fogo. Nossa, tá na caixa de fogo de alta. Peguei fogo. Boa, CT. Possivelmente Rato ou Costas. Cabecinha toda, Diogo. CT, CT. Um ruxou da B. Tô comendo o costo. Deve tá no boost, tá no boost, guys. Tem um boost. Então, Costa, CT. Mola ele lá, né? Mola ele. Tem a gol, né? Tem a gol, né? Tem a gol, né? Tem a gol, né? Tem a gol. Malou, malou. Pegou um, cara. Vai tá de a cara na CT. É o CT, o último. Paguei CT lá, ó. Tá dando a cara, mano. Tá dando a cara. Tá pra direita da CT no ar. Guarda a zona... Guarda a zona... Guarda a zona... Guarda a zona... Tira o 26 só. Tá aí, ó. Era o 31. Boa. A WP aí. Basta da cabecinha tem. Peguei areia. Cabecinha clear. Ele é avançado, eu achei. Cabecinha também tem aí, ó. Cabecinha. C4, vou pegar. É, ali, ali, ali. Mais um jungle. Mais um jungle. Último jungle. Ele tomou uns tiros, viu? Ele quer pegar a minha caixa, esse pai. Tá de uso, pessoal. Tendo a janela. Pulo meio. Dei plantar, meu amor. Vai subir nada de novo, eu acho. Plantado. Pira a cara, se der. Pico a cara. Pico a cara, cara. Pico a cara. Não tô a vontade, 알아. Pico a cara é 2. Não é? Caverna. Ali, 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 ali. Olha essa mina. Tt de alpe. Caverna de alpe. Camilinha da alpe. Tenta pegar lá. Tem aí caverna. Ai, ai. Não vou morrer, não. Caverna tem aqui, ó Faz a game por cima da nariz, que mata ela Matou a Camilinha, agora CT Caminhado CT Tomou parado, voltou o CT total Eita, caralho, me trava mesmo, viado Menos 51, boa Tem um flash na liga, vou fechar a liga Faz, 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 faz Subiu, voltou o VL, caiu a areia Caixa de fogo Mais um fogo, mais um fogo Botou, boa Pegou fogo Pode tá meio, parça Tô com você, pode ir Tem dois, tá? É, ali, ali, ali Plantei, plantei pra caverna e pro palácio, tá? Subiu o cabeção Voltou pro bomb CT Pegou CT Janela, janela, pulando Entrei bombeado Aria, aria, aria Embaixo da cabecinha pra jungle Cabecinha, Nilba Nilba, 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 Nilba Calma, calma, calma A sombra Boa Subiu o rato, sei lá Sol Janela, janela, janela sou eu Mercado é do bombe O jogo é B, o jogo é B O jogo é A Tem um que perto no mercado da janela Tapei de último, skip Pode tá no L já, que ele é forte É um rato Plantei aberto aqui Tá mexado, mercado Que? 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 A minha não erra uma, mano Ela atira antes de você passar Olha Cabecinha e fogo alto Fogo alto Fogo alto Nossa Mano, a minha atira antes de tu passar, viado Não, então, véi Bizarro, mano Nossa Caralho Colou uma smoke da cidade direita, direita, direita Direita, direita A janela É, direita a janela de alto Direita da janela Direita da janela Boa 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 Flash L Já smokei Nossa, Camilinha, mano Jaguar, jaguar, jaguar Caralho, velho Cirúrgica, mano Tô mirando janela pra ti Olha lá Camilinha cirúrgica Olha ela Era cirurgiã essa menina Pega na faca, Camila, vai Pega Olha NOOOOO 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 O scope, mano NOOOOO NOOOOO O O Meio dali Fica errado Fica boa, hein Fica errado Fica errado Fica errado Fica errado Tem brecha dentro não Cabecinha, cabecinha Entro ali Liga, 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 liga Liga, liga, liga Tá aqui na janela Mais um, mais um Mais um Pra direita Pro jungle, eu acho Quem é ali? Tem na janela Tem na janela Boa Mais um, mais um Que me matou ainda, Nariz De alto Pega a Camilinha Foi pra CT, sopa Cadê a Camila? Ah não, eu quero Eu quero ela Temos 42 colados, avançou Eu quero Pega a Camila na janela Ó Van e L Tem 3P já, tá? Tem mais um Florent Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta L, mercado, porco 3x1 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 L 3x1 L Ah mano, caralho velho 2x1 guys Já matou, liga já Esse é um dos botes É out Nossa Pode tirar cara Boa boa Mano, o Luke saiu daí L avançado, L, L Então o Eagle só Ele avançado Moscou, Moscou Moscou Matou a janela Matou a janela? Não Vou botar na esquerdinha Boa Aqui Sol, sol, sol Mais um, mais um tapete Passou Meio, meio, meio Mais tapete Dois ligas Pegou o tapete Mais tapete Estou dando para a janela Estou dando para a janela Liga Terceiro rato Falando Puliu a janela? Mais um liga, mais um liga Ah, o que? Que isso? Caiu, caiu para o rato Não, tem um jump aí Olha lá, ele spotou Liga, liga, liga É o do rato agora né Mano, esse cara me deu um jump shot Eu vi Estou aqui na área Caverna entrou Entrou caverna Dois caverna Dois caverna Dois caverna Tomou Peguei um caverna C4 caverna Mais um Foi o outro que matou o Luke Onde? Onde? Foi o outro que matou Galera Estava lá na base TR Ele me deu uma bala Voltando para lá Estava lá Pode estar caverna Eu fui lá para o meio Pegar Olha lá Putz grila velho Andando no discount Nossa Nossa Esperando para lá Se está perto Mais um Nice, skip Jogo muito Vão, 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 vão Vão Vocado Cal? Não, sem cal Vai em cima, em cima Em cima O único cal foi que o skip jogou muito Volta os pontos Está colado Enralou Está colado Está colado Estava pela direita Uma direita Cuidar ao plano Cuidado Errola Tem bala aqui Na direita Direita Que cal! Termina no bloco Devieda Vai em cima Para a cabeça Valeria Ele a armada ta ta 24 é ele é ela ai ta ai pegou no culo palacio 2 deixa vim boa 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 tetris tetris e palacio minhas 45 tetris guardando palacio palacio peguei palacio tem um tetris que ainda avançou ta vai no chip vou escompado aqui me treida ta eu vou abrir tudo boa nossa nossa gente a gente camilinha não erra mano desafio pra esse round queimar a camilinha na roda a é a deusa vai nariz vai nariz na faca na faca na faca na faca camilinha na faca na faca corre corre nossa a camila vai morrer na faca não tem o que fazer não ela vai dois miados a faca foi pra ver tem mais um aqui ó a camila ela acertou o tiro a 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